E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje Estamos aqui para iniciar, galera, uma série Kosona, Hanabir, A Kiss for the Petals, My Dear Prince Porque, galera, a maioria de vocês escolheu, né, lá na enquete que eu fiz, no vídeo perguntando sobre Que era melhor, galera, sim, achava interessante trazer uma série desse jogo Dependente, galera, de ter cortes ou de ter poucas escolhas, então vamos a isso, né Esse aqui, galera, é o segundo jogo da franquia, até onde eu sei, mas o primeiro traduzido para português E a história, galera, da Kaede, que está na esquerda ali, e da Sarah, que está na direita E tem uma coisa mais interessante, galera, nesse jogo, é que nenhuma das duas parece tão criança Então é um pouco mais interessante, porque elas parecem adolescentes, né, galera, ali, 16 e tal Então isso aqui já fica mais legal em termos de idade e estranheza, eu acho Vamos lá, então, jogar aqui, galera, esse jogo maravilhoso, né Já era a segunda aula do dia, desde que eu me tornei uma estudante do segundo ano no Colégio Feminino de Saint-Smith Ok, galera, quando elas falarem assim, né, só narrando a personagem principal Não vou fazer minha voz feminina não, né, porque senão vou ficar fazendo o tempo todinho Vai ficar esquisito E eu também não estou na melhor forma ainda para fazer vozes femininas Eu estou conseguindo falar bem, mas o meu agudo, galera, está me perdido ainda Meu agudo, ó, tá difícil alcançar o agudo Mas, enfim, durante a série, galera, eu devo retomar, sim, o meu agudo maravilhoso A nossa sala estava elegendo o representante de classe desse ano Ok Eu olhei para o quadro negro, suspirei E baixei o meu olhar um pouco Droga, eu vou ser eu novamente, né Eu vi a garota de cabelos longos que sentava bem na minha frente Os raios de sol da primavera que batiam nela faziam com que os seus lindos cabelos negros ficassem mais sedosos Que bonito isso Que coisa linda Ela deve cuidar dele muito bem Tem que perguntar ela depois, né, qual shampoo que ela usa A estudante encarregada que estava em frente ao quadro negro desdobrou um pedaço de papel Kitajima Kaede-san Isso deve ser eu, né, galera, lamentando aqui pelos votos Eu baixei o meu olhar um pouco mais Eu olhei para os ombros da garota que sentava na minha frente A sombra de algo levemente apareceu em seus ombros Ih, rapaz, galera, um espírito obsessor Querendo saber que era Olhei pela janela e vi que era a pétala de uma flor de cerejeira Olha só Por causa do vento da primavera, as flores de cerejeira estavam caindo E parecia que elas estavam brilhando Mas que bonito, espetáculo Foi uma cena linda e mágica Ok, galera Que bonito Apesar disso, eu fiquei mais e mais deprimida Kitajima Kaede-san Ah, você vai ser eleita No quadro negro, mais votos continuavam a surgir Ok, 80% dos votos já foram com dados Meu Deus do céu E na maioria dos votos, o nome Kitajima Kaede havia sido escrito Que bom, né, querida Fique contente por ser tão popular, né Kitajima Kaede Esse é sem dúvida o meu nome Que bom que você sabe disso ainda, né É um sinal de que você tem saúde mental Ok, vamos lá, então Ah, suspiro, né, galera Suspirou aqui Mais uma coisa Se tivesse apenas uma coisa que eu pudesse dizer, seria Por que esse ano tem que ser eu de novo Querida, tu podia não ter se candidatado, né Querida, não era obrigado a isso Não era obrigado Com certeza não era obrigação Ok, tu ficou ali na candidatura porque tu quis Olha só, tá reclamando aí Mas nem tem essa moral toda Esse é o colégio feminino Saint Michel Como o nome a gente sugere É como se fosse um jardim para garotas Que é vigiado por Deus Ok Mais uma vez aquele texto, né, galera Da vigiação aqui, né Ou melhor, da vigiação é triste, né, galera Do acompanhamento divino, né Sempre observando aqui o colégio E as meninas, agora, se pegando no colégio Aquinas, elas criadas em famílias dignas Disciplinadas e puras Passam o dia em busca de conhecimento E a serviço de Deus Ok Beleza, né, galera É o texto do jogo, galera Que tá falando isso, né Não fui eu que falei Não fui eu que falei O convento O comovente O convento O comovente Como é que eu tô falando isso, né, galera Porque acho que nenhum religioso vai estar assistindo esse vídeo aqui no momento Acredito eu, né Pelo menos contra a homossexualidade Eu acho que não faria o mínimo sentido, né Ó, o que tá assistindo isso aqui O convento cordeiro que havia se desviado Para aquele jardim Onde apenas aquelas donzelas de boas famílias se reuniam Era eu Kitajima Kaede Sempre tem o diferente, né Sempre tem a diferentona Ok Sempre é a pessoa, né Que nós acompanhamos, obviamente, né Ok Mais um voto para Kitajima Kaede A popularidade aqui tá muito alta Mais um voto Todo voto é um suspiro, né, galera É basicamente o presente que ela dá para os eleitores dela Ok Eu me sinto muito desconfortável Quando eles chamam muita atenção Na verdade eu tenho um pouco de medo De me relacionar com as pessoas Mas o pessoal é tímida, né, galera Não é como se eu não gostasse das outras Ou qualquer coisa do gênero, mas Ao meu redor só tem pessoas deslumbrantes Ah é, rapaz Que coisa, hein Ao meu redor não Ao meu redor, quando eu vou para os lugares Só tem pessoas feias É bom que eu me sinto enturmado É sempre interessante Eu sinto que não tem nada a ver com uma garota como eu Que é simples e não possui nenhuma qualidade notável Ficar junto com essas garotas Que são essas garotas tão maravilhosas assim Que eu quero conhecer É por isso que eu uso óculos Prendo o meu cabelo e faço o máximo Para não ser notada É aquele, né, galera Esquema de não ser notado Filme dos Estados Unidos, né Você coloca um óculos Prende o cabelo Ninguém mais sabe que você é bonita Você fica estranha já Por que todo mundo me escolheu Para ser a ex-representante da classe? Elas não estão cedo mais Como é que é? Elas não estão sendo Mas voltando em mim Para que eu faça todo o trabalho Tá faltando uma pontuaçãozinha ali marota Mas tudo bem Não existem estudantes em St.Michel Que tenham esse tipo de pensamento Mas, mas Por algum motivo eu continuo sendo eleita todo ano Você é competente, querida As pessoas, né Admiram você E você coloca seu nome lá também, né Você poderia dizer Não quero essa bacaria, né Ok Quero ser feliz Meu olhar se voltou da janela Para as pontas do cabelo da garota De cabelos longos Sentada na minha frente Esse é o último Kitajima Kaede-san Ganhou, Kitajima Foi triste pra você Desânimo O último nome que foi lido Também era o meu Quantos votos, galera, eu ganhei? Foi 100%? Foi unanimidade isso aqui? Eu comecei a me sentir tonto Por causa do choque Não, já tinha dito Que não tinham sido todos Ok, Kitajima-san Teve a maioria dos votos Então Pode proclamar a ira Kitajima-san Foi decidido Que você será Representante de classe Esse ano também Ei, parabéns Ok Vamos lá, então Agora temos aqui A nossa eleita do momento Espero que ela seja A pessoa honesta Todo mundo da sala Aplaudiu Ei, que bonito Valeu Ok, a garota que sentava Na minha frente Virou A cabeça e olhou para mim Ok Parabéns, representante Ok Ela me elogiou Com um sorriso forçado Parabéns, representantes Ok Ela Estou acostumado Com o título De representante Isso porque Eu fui chamada De representante Mais vezes Do que pelo meu próprio nome Isso é um pouco chato Isso aqui é um pouco Incômodo Pessoas que tem apelido É assim mesmo Obrigada Ok, beleza Agora não havia mais Nada que eu poderia fazer A não ser sorrir E aguentar a situação É o famoso Sorrir e acender E pensar que nesse Pesadelo Vai continuar Esse ano também Imagina que tipo De julgamento É esse Representante Por favor Faça o seu discurso Ih, rapaz Tem discurso Discurso Agora é sempre chato Eu acho que Independente da pessoa Até pessoas mais extrovertidas Não gostam de fazer discurso Não, tem umas que gostam Sim Mas é a minoria A maioria Acha discurso chato Sim Vamos lá Fazer discurso Eu sou péssimo em falar em público Mas fazer o meu trabalho É outra história Ok, galera Gostei 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 dessa atitude Acabei desistindo Levantei da minha cadeira E fui em direção A um quadro negro Pela primeira vez Todo mundo olhava para mim Isso Isso é O que sou péssimo em fazer Obrigada pelos seus votos Eu vou estar a serviço Como representante de classe Este ano de novo Eu vou fazer o melhor Que eu puder Para que todo mundo Possa desfrutar Bem do colégio Ok Vamos desfrutar Todo mundo do colégio Então, né Eu me senti um pouco aliviado Quando vi que aplaudiram Meu discurso Ei, cadê o aplauso? Aplausos Não tem o barulho de aplauso Dessa vez? Ah Embora eu tivesse feito isso Durante o ano Eu ainda não estava acostumado A falar na frente de todos De todas, na verdade Pois é Até mesmo agora As minhas pernas Estão tremendo um pouco Fica de boa aqui Fica de boa aqui Depois a gente se espalha Ok Então vamos decidir logo Quem serão os outros representantes Ok Vai ter o tesoureiro Galera, o que é isso aqui? Quantos representantes a gente precisa Nessa bagaceira? E foi assim que eu me tornei Representante de classe Esse ano também Apesar de eu não querer ser Se tu não quisesse ser Querida, tu não colocava teu nome lá Pra ser representante Não sei Talvez eu já possa ser obrigado A galera fazer isso Não acho que seja obrigado Eu acho que ela deixou a galera rolar Deixou rolar Eu estou feliz por ter sido eleita Mas é difícil dizer Se isso era uma coisa boa Para o começo do meu segundo ano Eu suspiro baixinho Depois que os outros representantes Foram eleitos Tive um intervalo Depois de um tempo A garota que senta na minha frente Puxou a conversa comigo Representante Você ouviu sobre o primeiro ano? Você ouviu sobre o primeiro ano? Representantes Primeiro ano? Do que será que ela está falando? Não, nada de particular Parece que vai entrar uma aluna nova No primeiro ano Oh, hoje? Será que ela confundiu O dia da cerimônia de entrada? Talvez ela tenha se machucado E teve que ir para o hospital Ok, né? Já aqui, né? Inventando ideias muito loucas Ou será que tem outro motivo? Sim, tem outro motivo Ela só entrou agora Porque ela assassinou um sujeito Foi isso aí, cara Estripou ele E colocou nas ruas de Tóquio Ok, não Eu fiquei pensando em vários motivos Eu esperei para ver o que ela falava Parece que essa garota É uma modelo de verdade Minha atuação é muito boa, né, galera? Alguém me deu Oscar Modelo Eu não tinha pensado nisso Então levou pelo menos uns 5 segundos Para eu entender o que ela falou 5 segundos? Caraca, estudinho Ah, é basicamente isso Ok Modelo? Tipo aquelas que aparecem em revistas? Sim Parece que ela é tipo esse tipo de modelo Ok Nossa Isso é realmente incrível É mesmo, né? Será que ela é alguma modelo que eu conheço? Eu realmente gostaria de vê-la pelo menos uma vez Ok As pessoas conhecem, né, galera? Modelos de revistas Hum Olha só que interessante isso Já que ela está estudando aqui agora Talvez você consiga vê-la Talvez você esteja certa Mas Mas importante, representante Você não está excitada? Hum Não agora Mas em breve Em breve ela vai estar Bem excitada Pela presença da nova Companheira aqui Ok Eu acho que sim Ok Eu não posso dizer que eu estou triste Por eu ter sido escolhida Como representante de classe Me desculpe Eu não entendi o que você falou Ah, entendo Mas isso está muito além da nossa realidade O que está muito além da nossa realidade? Sim Ser modelo? Mas eu quero tentar conhecê-la logo Será que eu deveria procurar Nas salas do primeiro ano? Deixa a menina ser feliz Lá no lugar dela Eu não consigo esperar para conhecê-la Ok Com certeza É impaciente Mas representante Ela olhou para baixo Meio triste Os cílios dela Eram tão longos E femininos Já dá para perceber Que ela tem ali Já tem o interesse Já tem o interesse Não vai ser só Quando a outra aparecer Ela já tem Ali todo Vamos dizer O escopo De uma pessoa Homossexual Você pode ver Que ela já tem o interesse No mesmo gênero Já está ali Óbvio isso Que ela gosta mesmo De mulher Ok Olhou Olha esses cílios Esse cabelo Esses ombros Você vai ver Que ela já está Dando aquele olhar Fulminante Ok Eu acho ela tão linda Que sorrir Está vendo? Olha o interesse Agora aqui Aqui já está Já está de olho Mas eu não queria imaginar Que a nova estudante Fosse uma modelo Ok Ela provavelmente Estava atrasada Por causa do trabalho Mas qualquer que seja O motivo pelo qual Ela esteja atrasada Ser conhecida até mesmo Entre as estudantes Mais velhas Porque ela é incrível Ok Já que ela é muito Uma modelo Já que ela é uma modelo Ela deve ser uma garota Muito linda Olha aqui Olha aqui Beleza Ela deve chamar Bastante atenção Ela deve ser atraente De várias formas Tá atraente De várias formas Não é querida Tô ligado Tô ligado Se ela realmente For assim Então ela é completamente O oposto de mim Aí você já começa A se cagar Você começa A já comprometer Terce né Talvez ela seja A garota que é mais Diferente de mim Aqui no colégio Caraca Ela acha que é quem Galera Ela acha que ela Eu ia dizer alguém Aqui mas Deixa pra lá Esquece Esquece no Big Game Esquece as comparações Meu Deus Mas ela acha que ela é um ogro Galera andando Uma menina bonitinha Na poxa Aqui ó Ok Beleza Todo mundo pode notar Mesmo com o cabelo preso Com o óculos Não muda nada Eu estava voltando Da biblioteca Depois de dar uma olhada Em alguns livros Ok Alguns livros Eu sei quais foram os livros Que você estava olhando Eu sei os livros Foi o livro Carol Se vocês conhecem O livro Carol Ele foi adaptado Para o cinema Recentemente Está concorrendo ao Oscar Inclusive Eu vi que tinha uma multidão No corredor Quando eu olhei Muitas pessoas estavam Ao redor da garota Parece que todo mundo Estava gritando Mas eu queria saber Quem é aquela garota No meio do circo Ela Do circo Ela Olha o Cebolinha O rosto dela é pequeno Não Para ver que a minha voz Mas filha não estava vindo não Vamos tentar de novo O rosto dela É pequeno Não estava vindo ainda Como de uma boneca Quase Quase Falta um pouquinho Agora Falta um pouquinho Vou deixar para o próximo vídeo Talvez O próximo vídeo Talvez volte Ela é tão fofa Mas que inveza Muito obrigada Você não tem que trabalhar hoje? Sim Eu tirei o dia de folga Eu finalmente fui aceita no colégio Então pensei que deveria vir para cá O mais rápido possível Ok Chegou chegando A galera chegou aqui Né Escrotizando o geral Ou melhor Apreciando a paisagem Ou melhor As pessoas apreciando ela Tudo isso Tudo isso Tudo junto Depois de ela ter dito aquilo Várias pessoas falaram Que incrível Puxa sacos A galera sempre existem De famosos Ok Realmente Talvez seja melhor Já que você vai fazer mais amigas Sim Ei Vocês modelos saem Comem juntas? Elas saem Comem juntas Sim Ok Não Tô brincando agora Meu Deus do céu Ok Sim A gente come Não muita coisa Porque modelo Vocês sabem Não come muito Não costuma Se alimentar bem Modelo Hoje em dia Talvez esteja mudando isso Não sei Espero que sim Então quer dizer Então quer dizer que aquela garota No meio do círculo É a nova estudante É rapaz Se for isso mesmo Posso entender Porque tem uma multidão aqui Lá vamos nós Com comentário lésbico Agora Tá chegando Mas por que você resolveu Entrar para Saint Michel Olha isso Eu vim para encontrar Alguém que estuda aqui Alguém que a gente sabe Quem é Que ela vem encontrar aqui Para estudar Então você está atrás dela Isso mesmo Nossa Que história maravilhosa Essa história não é tão boa A história tem duas linhas de história Ok Essa história não é tão boa assim Cara Calma aí Você já se encontrou com ela? Não Para falar a verdade Ainda não Vai se encontrar muito em breve Eu sei qual é o nome dela Mas eu não sei qual é a sala dela Explana aí Se tiver tudo certo para você Nós podemos te ajudar a procurá-la Sério? Realmente não tem problema? Deixa eu dar um save Galera aqui no jogo Porque faz tempo que eu estou jogando Para não perder esse progresso maravilhoso Ok Vamos voltar para cá Vamos lá Sério? Realmente não tem problema? É claro Ok Beleza Galera que empolgação né Eu vou ajudar também Olha só Galera todo mundo aqui É muito dedicado O que é reunir almas gêmeas Nossa Isso com certeza vai ajudar muito Eu não consegui vê-la Mas pela voz dela Ela parece ser uma garota alegre Ah não vi ela ainda Então a modelo Viu até santi-micho Para achar alguém Eu admiro esse tipo de coisa Ela vai me ver Galera agora Vai me atacar Quer ver? Se bem me lembro Isso que acontece Que eu joguei Galera no iniciozinho Deixo do jogo Até no canal Se bem me lembro A garota abriu caminho Pela multidão E veio na minha direção Eita nós Quem é essa tarada? Essa garota com certeza Está olhando para mim Né? Aquele velho Ok É com quem? Tem alguém aqui atrás de mim Aqui? Ok Ok Ela apontou o dedo para mim E gritou Meu Deus do céu Não fui eu Não fui eu Sou inocente Eu comecei a soar frio Quem é você? Eu gaguejei Galera na mente Vocês viram né? O nervosoismo foi tão grande Que eu nem falei Mas gaguejei galera mentalmente Caraco Essa é a primeira vez Que nos vemos Certo? Você não é o tipo de pessoa Que diria Ah Ou qualquer coisa do gênero Para mim Certo? Você não é o tipo de pessoa Que diria Ah Ou qualquer coisa do gênero Ok Para mim Ok Nunca acho que alguém me disse isso Galera Ah Nunca tive esse carinho Nunca tive Esse tipo pelo menos não Você é uma celebridade Ou se você apontar o seu dedo Para mim Até mesmo uma pessoa como eu Vai chamar muita atenção Pois é né? Ok Se pensar Eu escondi o meu rosto Com os livros Que eu estava segurando Eu tenho livros Galera Aqui Para fazer a representação Não tenho livros Aqui Ao meu alcance Deixa pra lá Deixa pra lá Não ganharemos o Oscar Dessa vez Você é a Kaedishan Não é? É Ok O que você sabe meu nome? Ela gaguejou mais ainda Galera Só pensando Você sabe que o nervosismo É alto Galera Quando isso acontece Você está me confundindo Com alguém Essa voz Você é a Kaedishan Ok Ela veio correndo até mim Eita Quando eu tirei os livros Do meu rosto Por um instante E pude ver que estava Na minha frente Eu consegui desviar dela Uou Né galera? Ups Ok Olé Beleza Caiu a galera no chão Aqui Menina Ajuda a levantar Coitada A garota caiu no chão Mas logo se levantou E pulou E pulou Se Sem hesitação Eu acho Bom Enfim Ela tem uma pontuação Meio estranha aqui Na minha direção de novo O que é Té? Galera Eu não sei Não sei mesmo Mas eu fui para a esquerda E depois para a direita Dessa vez Olha só Estamos aqui Fazendo basicamente Um tipo de movimentação De futebol estadunidense Tá bem louco Ok Beleza Beleza Você está me confundindo Com alguém Eu não sei Quem é você Ah Você está sempre brincando Eu não conheço Nenhuma modelo Eu não estou brincando Alguém por favor Me salve Eu queria eu Queria eu Você está com esse perigo Perigo de vida Uma mulher me atacando Deve ser um perigo E tanto Ok Depende na verdade Depende da mulher Depende do contexto Pode ser perigoso sim Ok Beleza Mas nesse caso Aqui para você Não é perigoso não Querida Eu acho Te peguei Eite a noite Cuidado que você pegou Aí Ok O que há Galera Ótimo O que há Galera É algo Inacreditável Beleza Beleza Galera Temos aqui Naquela cena ali Já chega desse jeito Isso galera Que eu acho muito esquisito No colégio Vocês disseram Algum de vocês Que no Japão É normal acontecer isso O povo sai beijando Os outros na boca Nunca tinha ouvido Falar disso Mas enfim Nunca vi isso em anime Também acontecer Anime normal Mas está de boa Vamos lá Beijou a galera Na boca da menina ali Mal conhece Tem que chamar a polícia Aqui realmente Ok Está se aproveitando aqui Da minha pureza É que O que O que O que O que O que Galera Ok Eu estou sendo abraçado Por uma garota Que eu acabei de conhecer E beijada Ok Ah Esse grito Galera De que há É ótimo Beleza Eu fiquei paralisado Por o que tinha acabado De acontecer Acontece mesmo É difícil Inesperado Os lábios macios Elas estão tocando Tão tocando os meus Vocês podem ver Galera Que ela está Surpresa Mas está gostando Está enjoy Enjoy The process Ok Meu Deus Essa letra Garrafa é tão grande Mesmo Isso aqui na mente Dela também As gramas ao nosso Redor gritaram E pareciam estar com inveja Imagina que estejam Mesmo Porque ela já veio Vindo Todos os jeitos Se aproveitando De mim Inclusive Ok Nosso colégio Normalmente não seria Tão barulhento Em dias comuns Mas Com certeza não é um dia comum Espere um pouco Durante quanto tempo Eu tenho que ser humilhada Desse jeito Eu consigo imaginar Maneiras piores De ser humilhado Eu acho Consigo imaginar Uma ou outra No máximo Afasta Sai daqui Sua tarada Ok Cai de chão Eu queria ver você Ei Tchau Ok Beleza Afasta de mim Tarada Alguém chame aqui Os responsáveis Eu nunca mais Irei embora Nossa senhora Não parece tão ruim Porque a menina É bonitinha Aquela coisa toda Mas imagina isso Com a menina feia Na vida real Seria esquisito Seria triste Ou com o Noob Gamer Imagina Noob Gamer Chegar até você Fazendo isso Que pesadelo Ok Por favor Afaste-se agora Meu Deus O desespero Galera Da Kaede É real mesmo Ok Tá me cafungando Galera Aqui a menina Ah o cheiro da Kaede Ok né Beleza galera Eu sou a cocaína dela Caraca maluco O que há com essa garota Estou me sentindo violada Galera aqui Tá complicado isso Das emergências Que já tive na minha vida Essa é a maior de todas Ok Das emergências Beleza É uma emergência né De alguma forma É assim Alguém chamou uma professora Eu estou tão feliz Tá beijando aonde agora Querida Como assim Essa é a primeira vez Que a gente se vê Ok Não tem muitas cerimônias Né Aqui desse conhecimento Todo Ah Deus Acabei de dar Meu primeiro beijo Pois é né Isso tá bem errado Pra ser sincero Toda essa cena aqui É muito errada Muito errada Porque não é assim Que deveriam ser as coisas Né Com certeza não Mas enfim Ok E pensar que meu primeiro beijo Seria com uma linda garota Que eu não conheço Você pode ver né Galera que tá ali Mesmo que ela esteja impressionada Traumatizada E desesperada O lesbianismo Galera continua né Ela fala linda garota Ela não fala uma garota doida Ela fala linda Ela já tá no interesse Galera Ela tá achando ruim Mas tá gostando Ao mesmo tempo Além disso Não parece que ela sentiu Muito a minha falta O que Por que Pra que Não sei Não sei Não sei Descobriremos muito em breve E você Hum Eu me afastei dela Usando todas as minhas forças Sai daqui Sai 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 Ok Depois de olhar pra ela de perto Meu coração acelerou um pouco E eu reconheci a menina Essa garota não era apenas uma garota linda Ah eu lembro galera disso aqui Lembrei Olha a grande frase Galera desse jogo Ela não era apenas uma garota linda Ela era uma garota muito linda Eeeee Essa frase galera eu me lembro Porque é a maior frase Galera da história das frases Dos filmes Histórias E qualquer outra coisa romântica Que bonito isso Que profundo galera Tantas camadas Essa frase tem né Fico até emocionado Ok Até mesmo eu Que sou do mesmo sexo Que ela Acho que ela é atraente Pra cima de mim Que danca essa conversinha Até mesmo eu Tu é a primeira querida Tô ligado em tudo Desde o princípio Desse jogo aqui Porque já tem Segundo as intenções Para com mulheres Se não engana ninguém Ela era como uma fada Que saiu de um livro De histórias Que bonito Feminina, branca e magra Aquele momento Não é japonês né O branco é bem japonês né Esse tipo de elogio Ok Acho isso uma coisa positiva Mas tudo bem né galera Vamos esquecer isso Ok Os olhos grandes e redondos Que olhavam para mim Alegremente Ok Ela era tão linda Que faz você pensar É o que se esperava De uma modelo Sem falar naquela voz Que me chamou de Caia de chão Ok Essa garota Eu sinto como se eu Já tivesse visto ela antes Espero eu né Porque Uma garota desconhecida Que faz isso comigo É pior ainda Só tinha uma pessoa Que além dos meus pais Me chamava de chão Antigamente Mas aquela garota Se mudou para longe Então Com quem será Que essa garota se parece Eu não consigo me lembrar Se era uma garota linda Desse jeito Eu deveria conseguir me lembrar Ok galera Você é uma garota linda Eu tenho que me lembrar né Tu tá toda vez querida Tu não engana ninguém Tu não engana ninguém Hum E Hum Quem é você Quem é você Eu acho que você está Me confundindo com alguém Mas você é Caia de chão Certo Sim Mas Você está achando Muito distante Sou eu Sara Sara aqui Tajima Sara Você realmente não se lembra Peraí Deixa eu ver aqui Na minha agenda Peraí Teve Dona Subina No final de semana Teve Fulaninha No outro Não Ok Acho que eu não sou tão ativo Assim não né galera Não saio Com essa tanta gente Assim não A Caia de chão É uma pessoa mais Tímida Hum Hã Sara Eu tentei me lembrar De uma garota chamada Sara Demorou cerca de um segundo Ah foi rápido Foi rápido Foi bom Havia apenas uma pessoa Entre as meninas Que eu conhecia Que tinha o nome de Sara Ok Não deve ser muito típico No Japão mesmo né Eu também deveria dizer Que o nome da garota Que me chamava de chão Também era Sara Momento que ela era Sherlock Holmes aqui né Você pode ver Que tem uma conclusão Aqui espetacular Surgindo Olha só Quando eu olhei pra ela Um pouco mais de perto Ela me lembrava um pouco Aquela garota É uma demora né Pra chegar na conclusão Que meu Deus do céu Tem que fazer aqui Todo um silogismo categórico A causa do cabelo dela A cor dos olhos Ok Vai aos poucos Vai juntando assim É um quebra-cabeça Os olhos O cabelo O nome né É difícil Fazer o olhar Tudo e dizer É a Sara Tá complicado A voz Não Tudo nela Lembrava Sara Em outras palavras Essa garota Que está bem na minha frente É aquela Sara Eu acho que é Eu acho Eu só digo Que eu acho Talvez Quem sabe Todavia Entretanto Seja ela Talvez Talvez Ok Mas você se mudou Não foi Ela se mudou Ela não morreu Querida Ela não foi se mudar Pro Afeganistão Ok Beleza Sim Mas eu queria De se encontrar Hum Não brinca Ok É verdade É verdade Ok Mas você Você está totalmente Diferente de antes Ok Eu não consigo acreditar De novo isso Eu votei Caedish Eu percebi Querida Eu percebi Ali pelos seus excessos Você é uma pessoa Muito excessiva Querida Sara me abraçou E um enorme sorriso No rosto Ah Ela só foi abraço Dessa vez Ela se aproveitou De novo Se bem que Esse abraço Era meio aproveitador Já né Por natureza Eu acho Ela parecia Estava tão feliz Mas Enquanto eu estava Sendo abraçada Mais pessoas Começavam a surgir Ao nosso redor Galera Virou um show Vamos cobrar ingresso Ok Meu Deus do céu Saiam daqui Pessoas Ok Está ofegante Galera Caed agora Saiu correndo Fugida Saiu correndo Fugida Eu acho Beleza Mesmo que eu tenha visto Sara Depois de tanto tempo Eu voltei para a minha sala Para poder fugir dali Deve ser uma cena Meia esquisita também Ela fala A gente se conhece Sara É você E aí Eu saio correndo depois Parece que eu estou Traumatizada com a Sara Mas tudo bem Tudo bem galera Nesse jogo é normal Nesse jogo é terça-feira Para tentar recuperar a compostura Eu tirei da minha bolsa Um livro que eu tinha guardado Foi o Death Note Vou escrever o nome da Sara lá Sara Para ela morrer Ok Quando eu teria um pagina do livro O marcador de páginas caiu no chão Ah eu estou nervosa não é Não me diga isso Do início ao fim do jogo Ou melhor do início até agora né Porque o fim demora bastante ainda Você já estava nervosa querida Eu me recompus e comecei a ler o livro Mas Eu não consigo É a Sara lá na minha cabeça né Por mais que eu leia a história Não entra na minha cabeça E acho que sei porquê Eu também acho que sei Eu também acho que sei Mas parecia que todo mundo Estava olhando para mim Não é como se eu tivesse Alguma coisa de errado comigo certo Não é como se eles tivessem Me visto com Sara É a minha imaginação Só a minha imaginação Será que eles não me viram mesmo não Eu comecei a ler de onde Eu tinha colocado o marcador de páginas Estou arrotando agora aqui Representante Meu corpo tremeu Quando me chamaram Oi quem O que que Sara Tá me atacando de novo Algum problema Eu agi como se não tivesse nada de errado E eu vi o que ela tinha a dizer Minha colega sussurrou perto do meu ouvido É sobre a modelo Que a gente está falando Hoje certo Disseram que ela beijou uma garota Do segundo ano De língua Assim Desse jeito Ok Representante Beleza Agora vamos então encerrar esse vídeo por aqui Nesse momento A representante Ter descoberto Que as pessoas já estão comentando Sobre o que aconteceu no colégio Certamente seria um assunto De muitos comentários Em qualquer colégio Do mundo Acredito eu Mas enfim Muito obrigado A todos pela companhia Nesse primeiro vídeo Aqui De Sonohanabira Sarah Kaed A Kiss of the Petal Magir Prince Essa coisa toda Quem galera gostou E quiser deixar aquele gostei Eu agradeço Quem puder né E quem puder também compartilhar com os amigos Eu agradeço mais ainda Que ajuda muito na divulgação do canal E quem não estiver inscrito Galera Que quiser receber mais vídeos Como esse e como outros Pode se inscrever aqui embaixo Para receber galera Mais vídeos aqui do canal E é isso E aqui embaixo Também na descrição Fica as minhas redes sociais Incluindo Twitter Facebook E segundo canal E Instagram também Beleza É isso Um grande abraço A todos Foi um episódio Esquisito Como sempre Nesses jogos aqui Muitas coisas Que acontecem Repentinamente Típico Mas engraçadas também Como de hábito Um grande abraço A todos E fui O que vai acontecer A gente já sabe O que vai acontecer A gente sabe muito bem Mas veremos Como acontecerá Nos próximos episódios Um grande abraço E fui Típico 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 Típico